Já saiu, Lipão, essa história aí. Já saiu, Lipão, essa história aí. Já era, Lipão, já era. Não, opa, Chico, pelo amor de Deus, velho. Não, vai sair no meu, no do Rafa, no do de todo mundo, velho. Todo mundo gravando essa ranqueada aqui, se fudeu já. Ah, mano. Ai, ai, caralho, agora fudeu, Lipão. Que que é, refém? Alguém viu que que é essa porra aqui? Acho que é refém, né? Cara, eu não vi. Pega, pega a cozinha. É ranqueada essa cozinha? Não viu que que é não, não viu que que é não. Alguém vai de mute? Eu vou. É, vai, vai, eu tô de dock. Onde que eu vou, velho? Eu fudei rook. Vai, vai garagem, vai garagem, foda-se. Garage, garagem é merda, hein. Não, foda-se, vai garagem. Puta, já era. Só vamo, amigos. Ó, não ponha a cara, o esquema aqui é só não dar a cara. Espera os cara passar, fica um de cada lado, pega os idiotas de costas. Não dá pra marotar mais do lado de fora, viu? É, não dá mais pra marotar do lado de fora. Teve atualização, o bagulho tá louco. O time tá fechado aqui, vocês tão vendo quem tá aí, ó. Sou eu, Rafa, Dries, Lipão e Pinga. Só vim. Ai. Vamo que é vamo, que o bagulho é louco, tio. Vamo dar um rolê. Vamo, ropa, hein, mano. Vamo, ropa, hein, mano. Bora cagar. Bora, bora, bora fazer o quê? Bora tomar umas... Ah, esqueci. Bora tomar uma. Bora tomar uma. Bora tomar uma. Eu não consigo fazer aquela voz grossa, mano. Bora. Bora tomar uma. Ela força ou a voz dela é daquele jeito mesmo? Ah, é daquele jeito mesmo. Cook no chão. Eita bomba. Opa, Lipão aí, mano. Puta, defende a área. Fecha, fecha aí, Pati. Eu vou fechar aqui. Alguém fica de olho no buraquinho que vai passar carinho. Tem multi aqui. Nossa, eu sou multi, esqueci. Vai não. Muito obrigado. Muito obrigado, hein, Pinga. Valeu, Pinga. Muito útil mesmo. Útil pra caralho. Eu vou ver onde que tem a reinforce. Tem pouco reinforce pra colocar aqui. Os dronezinho já chegando, né? Aqui tem entrada pelo teto, não tem não? Melhor muito que tem no país. Eu acho que não. Vem cá, Rafa. Vem cá, Rafa. Vem cá, Rafa. Onde você tá? Andar de cima. Só biscado. Tava na tua frente. Tava na tua frente. Os caras vão chegar chegando, hein? Vão chegar invocados, hein? Fecha aqui, ó. Eu acho que eles vão chegar aqui pela garagem, eu acho. Só se vai ter mais, só. Mas acho que eles vão sem ter mais. É o que ele é violático, esse? Barricada preparada! É. Se só na garagem avisa que eu dou a bola com os caras aqui, né? Aqui só tem esse teto aqui, né? Óbvio que eu ia morrer. Óbvio que eu ia morrer. Eu tô lá em cima que nem um palhaço. Ai, tô tomando tiro. Ah, do buraquinho, do buraquinho, Pinga. Bacilou, hein, Pinga. Ah, desando de isca, seus filha da puta. É, saquei a estratégia de vocês. Como que o Pinga morreu ali, velho? Tem um buraquinho ali. O Pinga morreu pelo buraco do chão, velho. Olha que merda. Você chegou a fechar o buraco lá, rapa? Fechei, fechei. Eita, caralho. Eita, que viseu. Lipão, fica aí. Eu tô olhando a porta do fundo, olha pra escada. Olha pra escada, Lipão. Mas tudo igual, hein? Ó, tem um cara vindo pela escada, Edris. É aí mesmo? Ai, caralho. Volta, Edris. Tenta voltar pra dentro, que eu tô com tiro. Eu te dou tiro de cura. Tem dois caras, são dois caras da escada. Já fudeu, já fudeu, já. Calma aí que eu cheguei vocavo. Aí, os dois vagabundos estão ali, estão aqui no segundo andar. Logo onde eu morri. Onde você colocou o... Lipão, eles vão descer aí, Lipão. Beleza, eu tô olhando, tô olhando aqui. Eu nem vou me mexer, velho. Eu vou ficar aqui pareadão. É fios e glass. É isso, Lipão. Opa, Chief. Eu tô de olho em você. Eles estão em cima dessa escada aí do teu lado. Se eles começarem a descer. O Lipão tá mirando, né? O Lipão tá mirando ali. Eu tô olhando a porta do fundo. Tem que tomar cuidado só com essa porta do seu lado aí, Lipão. Eu vou descer um dronezinho, hein? É, deve ser mandando a carinha. Espera, Lipão. Espera, Lipão. Boa. Ele viu o que você tem. Muda de posição. Muda de posição, é. Entra nessa sala atrás de você, Lipão. Entra na sala atrás de você. Tá fechado. Tá botando a carinha. Tô vendo a arma. Tô vendo a ponta. Boa, boa, boa. Boa, vai cruzado. Mais um, mais um. Boa, Lipão. Boa, Lipão. Segura. Mantém, mantém, mantém. Minha voz de baixo. Tem que dão ali em cima? Deve tá, deve tá. Tá botando lá em cima. Deve quebrar a câmera. Beleza, ele tá esperando aqui um... Ele tá metendo o cluster ali. É. Ah não, o cluster morreu. Não, o cluster morreu. Ele jogou granada, meu. Tão louco nos flashbang. Ô, ô, Patife. Aí atrás do Lipão, pro cara entrar tem de castle. O pênalti lá nessa sala aí tem castle. Ah, então beleza. Tava com medo disso, meu. Só olha aí, só olha aí, meu. Vai ficar aqui de boa atrás de escudo. É, mano. O objetivo é deles. O objetivo é deles. Fica aí. O cara que sobrou é bom, pelo menos. Foi uma minha e uma do Patife. O cara que sobrou é... É Ash. Ash? Ash é foda, Lipão. Fica ligeiro, velho. Ele já usou, ele já usou os bagulhos. Não, mas o foda da Ash é... É a arma mesmo. A arma da Ash. Não, mas o Lipão tá escondido em você também, mano. Apareceu só cento dedo. Só cento dedo nessa porra aí. O Lipão tá com dezoito de vida, né, mano. Ah. Eu consigo curar o Lipão, será? Tô escutando... Tô escutando uns passinhos, hein. Logo, amigo! Nossa. Não, não consegue não. Foi eu, fui eu, fui eu. Por que ele deu o tiro de vida em você? Eu queria ver se... Olha, ele tá em cima. Ele tá em cima ou do lado do Lipão aí? Fica aí, mano. Ele vai ter que entrar. Não, 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 não. Não afoba, não. É, quando faltar 10 segundos ele vai entrar aqui, velho. É, ele vai ruxar. Olha, Lipão é muito profeta, né, mano? Eu tô ouvindo o passo. Peraí, faz chiu, faz chiu, faz chiu. Que isso, velho. Ó, tá descendo, tá descendo. Só se esconde, Lipão. Só se esconde, não dá cara, não. Ó, ele tá voltando, tá voltando. Tá lá em cima. Lipão, se você cair eu te levanto, relaxa. Aí vai pra trás do escudo se você cair, tá? Beleza. Nossa. Em cima de você, Lipão. 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 Aí, querido. Teto, teto isso. Aqui, hein? Eu tô olhando. Aí, pronto. Fica aí atrás do escudo. Escada, 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 escada. Peraí, fica aí, fica aí, fica aí. Calma, calma. Não, Patife. Não, mata aí. Caralho, Patife. Caralho, Patife. Que fogo é esse? Que susto, mano. Que susto, rapaz. Que que aconteceu? Olha o replay, olha o replay. Eu tentei levantar o Lipão, velho. Caralho, que melu... O Patife é muito emocionado, né, velho? Cara, você é fácil demais, mano. Caralho. Nossa, a gente ganhou por muita sorte essa. Eu vou de Ashe. Eu vou de Ashe. Eu vou de Ashe. Não, a sorte é que o cara foi pra cima do Lipão, mano. Foi pra cima do Patife. Senão, o Lipão, o Patife já reviveu o cara em vez de matar ele. Pega front yard, pega front yard. Nossa, até passei mal aqui. Puta que pariu. Cara. Eu fiz, mano, foi muito cagada. A hora que eu vi que o cara rushou pra cima de você e eu com a arminha de cura, eu falei pronto. Fudeu. Nossa, velho. Mano, eu tenho que dar um jeito nesse negócio que o meu push to talk tá nude and die. Toda vez que eu falo com vocês, eu começo a andar que nem um idiota ao invés de correr. Põe o push to talk no U, caralho. Melhor técnico. Colocou nude. Tem essas mãos de macaco aí gigante, velho. Você tem mãozinhas fofinhas? Deixa o bagulho aberto, Rafa. Sei lá, mano. É o push to talk do TS, você tá falando? É. Ah, porra, Rafa. Deixa aberto, filho da puta. Ele é voice detection, não fica pegando barulho de fundo, não. É? Ah, não tava ciente. Porra. Bem embaixo, eu acho. Eu tô no subsolo lá, achei. Tão no subsolo mesmo. Na garagem, né? É, eu vou ver se é na garagem. Não, não é na garagem, não. Subsolo. Deixa eu ver se é na garagem. É na garagem, é na garagem. É na garagem, é na garagem. É na garagem, é na garagem. É na garagem. É na garagem. É no mesmo lugar, velho. Tem umas parede coisadas aqui. Vai. Mano, eu dei um Rocket League ali por cima do Jammer, que puta merda. É na garagem. Os caras não sabem jogar não, velho. Nossa, foi perfeito onde eu coloquei, velho. Eu também, eu tô com o carrinho seguro lá. Puta, meu frame rate tá caindo. Vamos entrar pela garagem. Cadê o Thermite? Tem alguém de Thermite? Pati, vamos pela garagem lá. Ah, tá vermelha a mira ainda. Só tá um pouco menos. Vou pra garagem. Eu deixei... Puta, meu frame rate tá dropando, velho. Ah, vai entrar aqui. Ah, não, não, não. Essa parada aqui não, velho. Eu sou burrão. Cadê a garagem? Tu na garagem aqui. Alguém vem? Pera aí, vim estourar aqui pros caras só se confundirem. Tocou com você, Pati. Tô de sniper, mas... Ai, 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 que puta me fudir. Tô tomando choque. Ai, 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 filha da puta. Eu tomei choque. Que idiota que eu sou. Ninguém foi de Thatcher? Caralho, não, ninguém. Eu, eu, Rafa, Rafa. Foi, Rafa. Rafa, solta um Thatcher aqui embaixo, então. Sai aqui, sai aqui, Rafa. Volta aí. Deixa eu pegar meu drone aqui. Gente, não tem ninguém nessa linha. É só a gente segurar e tancar a sala. Viu o Rafa aqui, vai ser embaçado, porque ele tá com um castor ali. É verdade. Mano, eu tomei metade da vida de dano por causa dessa porra. Ai, eu consigo, não precisa nem do Thatcher. Nossa. Pera aí. Pera aí, Dredd. Se afasta aí disso, que eu vou jogar uma granada e normalmente eu erro. Peguei o viado. Boa. Errei, falei? Nossa, tem um descendo a escada. Não, mas vai destruir. Não destruiu não, destruiu não. Ó, matou um. Eu matei o cara. Matei. Agora foi. Bora, bora entrar aí, bora quebrar tudo aqui. É, já era, pera aí. Calma, precisa do Thatcher, precisa do Thatcher. Nossa, eu tô com 18 de vida. A porra da granada não explodiu? Tô correndo por aí. Ah, eles tão com Jagger. Puta que pariu, velho. Vamos lá, vindo com o pessoal. É, vem garagem, gente. Aqui tá GG. Deixa eu tacar um carrinho quanto esse. Ah, eu destruí meu próprio carrinho, como sou idiota, velho. Ó, o cara morto aqui. Caralho, mano, cadê os caras, velho? Vocês estão dando a volta pelo mapa. Cara, na sala não tem ninguém, na sala principal. Tá, tá, tá aí, ó. Se estourar aqui já era, mano. Cadê o... Nossa, eu tava dando uma volta pelo outro lado, mano. Ah, é. Então foram lá do Paulo Norte, visitar o Papai Noel. Vocês sabem que é por fora da casa, né, seu filho da puta? Ah, caralho. Ah, vamo entrar pra gente. Ah, vamo aí, vai, foda-se. Duas horas pra chegar. Ó, pera aí que tem um cara marotando, hein. Tem um cara marotando pelo mapa. É, é só um cara só lá dentro. Eu fui espotado. Nossa, achei. Achou, Lipão? Achei. Tá em trás de um escudo. Calma lá. Ah, morri, velho. Eu errei a mira ali por um centímetro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pô, alguém vai pegar pelas costas. Tá lá, tá lá. Tá na salinha. Abriu a porta e vamo lá. Cadê o Rafa? Cadê o Rafa? Boa, ganhamos. Boa, Rafa. Caralho, que time, hein, parceiro. Vai segurando. Aí sim, cuzão. Porra. Olha só. Ô, o Rafa louco, cão, mano. Ô, Rafa quase me deu pro PK ali. Ô, foda-se. Só vou arriscar. Nessa ninguém morreu não, né? Não, foi linda, foi linda. É, eu morri só. Caralho, não. Gostei tudo de novo. É, biblioteca? Queria só dizer que eu tô orgulhoso de vocês, viu? De mais nada aí. Nem parece mais aquele time que joga contra o Zigueira, né? Que joga contra o Hayashi. Liber? Liber, gente, não. Garagem, garagem. Vai, garagem. Desculpe, desculpe. Eu pensei que ia jogar biblioteca. Perdão pelo vacilo, eu vou marotar. Lipão falou, vai no contrário, gente. Ó, na próxima deixa eu trocar esse push to talk aí que tá foda. Lógico. Ô, Rafa, já fecha lá em cima lá, Rafa. Fecha e volta já. Ó, não se esqueçam de pegar o hook aqui, ó. Beleza. E cuidado com o buraquinho aqui pra não levar tiro que não pinga. É, life. É, já não vou mais lá. Vamos levar lá fora. Tá castro aqui. Boa, Drizzy. Belo castro. Preparando o jammer. Ahn... Vai ficar aí fora, Padif? Opa, carne ali. Nossa, ele deu choque isso. Quebrei. Foi não, eu te dei tiro, mano. Foi TK. Vou colocar escudo aqui de novo. Ô, Lipão, dei o carrinho dando no aquecimento não, mano. Burrão, velho. Levei tiro do carrinho. Eu falei que... Ó, tem um reinforce aqui ainda pra pôr, não tem não? Eu tenho. Cadê aonde? Não, não, não. Já colocaram. Foi tudo, foi tudo. O Padif vai ficar só de olho no... É, eu vou ficar de olho no buraquinho, velho. Mano, se estourarem a garagem aí avisa, velho. Dá uma volta no fogo. Aliás, alguém me dá cover aqui. Lipão, fica de olho na garagem. Se colocar termite, me grita pra eu sair da câmera. Ah, beleza. Não pode deixar com o Pyke aqui e a gente manda. Deu até medo agora. Tô fazendo rapopura aqui em cima, mas não tô achando. Ô, Padif, sai daí, Padif. Ah, filha da puta, mano, vai devagar. Fudeu, socorro, morri. Não deu, gente. Puta, pior que agora é dois segundos. Não vale o tempo de eu dar a volta, mano. É glass. É glass. Eita porra, caiu todo mundo. É glass. Pô, caralho, levei um tecau. Escoge na escada aí. Escoge na escada aí. Mano. Nossa, eu derrubei um lá fora e... Mano, é dois segundos eu esqueci. Tem um caído na frente da garagem aí, velho. Tem dois... Os três estão na frente da garagem. Mas tá tudo vivo ou eles estão mortos? Pinga, pinga. Dá a volta, pinga. Dá a volta, dá a volta. Boa, boa, boa. Ai, chegou aí. É um Ashe. Vai, vai. Pode ir que ele tá preso pelo smoke. Boa. Atrás do escudo, atrás do escudo. Boa, pinga, boa, pinga. Não, pinga. Tem pistola aí. Ah, velho. Não tinha bala. Ah, mano. Ah, olha que aperta o cara, velho. Eu tinha todo mundo... Eu tinha três de costas pra mim, mas eu consegui derrubar um só, velho. Porque eu tava de longe, eu acho que ele tem dez bala. Que fodeu. Ali foi o Thermite, gente. Vamos trocar de spot depois, porque o Thermite... É muito lugar defender esse lugar. É muito ruim defender esse lugar. É muito ruim defender esse lugar. Vou colocar o Thermite. Tô achando que eu vou ousar, hein? Eu vou ousar. Cês querem Thatcher ou Montaigne? Porra. O que você quiser. O Thatcher vai de Thatcher, vai de Thatcher. Vai de Thatcher, né? A Thatcher é melhor. Porque eu tô de... Então tô Thatcher aqui. Boa, eu tô de Thermite e a gente trabalha em equipe aqui, rapaz. Beleza, vou correr atrás do tu, então. Só vem. Fica de olho que é o melhor ângulo. Ai, delícia. Ai. Vou ousar o Pixel aí. Bora comer o Pixel. Será que eles vão repetir lá embaixo? Eu vou... Bom, vai lá. Eu acho que vão porque eles são bem burcão lá. Ai, meu carro tá quebrado. Ele não pula direito, não. Olha, eu acho que é no andar de cima. Eu acho que é no andar de cima. É, no andar de cima. Já ouvi aqui também. Ah. Provavelmente é no quartinho lá. Eu nunca sei. Cara, vamos pelas janelas do quartinho. As janelas do quartinho são boi de pegar. Lógico, localizado. Ainda não achei, não. Aqui. Ahn... Tá pra lá. 10 segundos. Preciso posicionar um. Ah, eu spotei todo mundo quase lá. Só volta um. Tem um Keston, um Jagger, um Aikin, um Hulk. Nossa, adivrei o poder ali. Ali é bom pra mim de sniper. Agora eu vou fazer a festa. O Drizzy também vai. Com fios. Dá pra chegar aqui por cima? Não estoura essa janela aí, não. Espera aí, espera aí. É, estoura ela depois que eu tô aqui de sniper no helicóptero, Miranda. E o massacre. Ahn... Então deixa o Drizzy na frente aí. Deixa o Drizzy na escada, beleza. Toma aí. Ô Rafa, ataca a Thatcher lá dentro. Vai ser lindo, velho. Puta, você devia ter jogado isso depois do Jagger, besta. O Jagger deles parou tudo o seu negócio. Não, não parou não. Estourou tudo lá, mano. Vai daí. Já vi cara lá dentro já, hein? Não deu hit em ninguém, velho. Explode uma janela aí que eu miro aqui. Tem cara lá, tem cara lá. Espera aí, vamos estourar tudo ao mesmo tempo aí, janela. Espera aí, cada um coloca em um bagulhinho uma janela aí. Eu vou colocar o Thermite aqui na primeira então, foda-se. Pode estourar o Thermite. Cara, que especial. Esse bagulhinho que eu tenho aqui, será que ele... Não, não. Não vai, não. Vai, dá certo sim, Lipão. Posso escudir? É, sai correndo. Mira e sai correndo. Tá parada, hein? Tá. Arrebenta o tipo de tech, mano. Pode estourar, pode estourar o teu. Estoura ainda não, Lipão. Espera aí. Estourei. Espera que o ativo estourar, a gente estoura o nosso. Ele demora. Vai. Puta, o meu tem... Rafa, manda a Thatcher lá pro Rodrigo. O cara ficou todo perdido, mano. O cara ficou todo perdido, não sabia de onde estava vindo. Nossa, ficou muito burro. Patei um, morri pro segundo. Tem um no cantinho aí, cuidado. Onde ele tá, onde ele tá? Na primeira janela. Ele tá lá no fundo. Putz, não sei onde que ele tá não, mano. Onde, Pão? Não consigo ver a localização. É lá do lado... Boa atividade. Alguém do time atirou em mim, mano. Foi você, né, Rafa? Fui eu, fui eu. Caralho, me deixou com 10 vezes. Porra, o Rafa me fodeu. Agora morri com um peitinho. Ele tá na esquerda, Rafa. Ah, dai, dai. O Rafa viu ele. Eu tava recarregando. Ai, caralho. Levei. Pô, eu tava recarregando ali. Ele tá na sua esquerda, eu acho. Ele tá na esquerda. Não tá, não? Eu acho que ele tá. Fui o burrão porque eu acabei rushando ali. Ele pulou! Filha da puta! Ele pulou! Eita! Que cuzão! Caralho! Tá empatado. Caralho, o cara levou 3 malucos, mano. É. E pior que ele era o penúltimo do time. Ele jogou bem pra caralho nessa aí. Viado! Já dá a culpa. Não, mas foi a culpa do Rafa. É verdade. Eu levo a culpa por essa. Vamos, vamos o que? Library ou bar? Library, né? Puta, a library é da hora também, mano. Bar é da hora também. Então vai, bar. Vai, bar. Acho que o bar é melhor. Bar é do lugar onde estão os vinhos lá? É. Bar é menos pior. O foda é que o bar tem uma entrada pelo teto. Precisa quebrar aquela porra lá. Não pode deixar aquela porra aberta, não. Vamos causar implante. Ficadas na sala pra proteger o container biológico. Bom, manda os castes. Não tem que fortificar essas parede aqui atrás, ó. Eu sempre perco quando eu vou jogar nesse lado aqui. Você fala isso agora, Lipão? Porra. É que eu não sabia, velho. Peraí, peraí. Fecha aqui, fecha aqui. Ah, você já acharam, velho? Por onde os caras vieram? Estou um ninja. Ah, aqui por atrás, ó. Dá pra furar. Não fica todo mundo aqui dentro não, mano. Não fica de fora. Não, fica de fora. Fati, você que tá com o doctor fica aqui dentro, mano. Tá. Eu tô com ideia de ficar na parte de cima. Não, eu vou ficar fora. Também, vou fechar aqui. Fecha o bagulho. Ó, tem uma entrada por cima ali, ó. Essa entrada por cima aqui, ó. Alguém conseguiu fechar ela? Eu vou lá fortificar. Fortifica aí, pinga. Fica em cima. Fortificando. Aqui, ó. Viu, pinga? Tu acha que eles podem... Ó os caras quebrando janela por aqui. Aí o Drizzy marcando. Eu acho que eles não vão vir aqui por cima não, pinga. Olha... Olha as costas aí. Nossa, eu vi aí o cara, mas ele me tomou... Me deu uma snipada. Ele tá em cima. Deve tá com 10, 15 de vida, mano. Ele tá lá embaixo. Ele tá lá embaixo. Ah, quebrou a janela aqui. Caralho, como é outro cagado, mano. Ele virou atirando na minha cara por ter matado ele. Eita. Vai ficar bem doidão aqui no meio, hein. Ih, caralho. Tô com medo de termite só. Tô cercado aqui por... Por... Por tetos, caralho. Pinga, você morrer aí pra um termite, grita. Aham. Mas eu tô aqui em cima. Mano, tô ouvindo um carrinho aqui, velho. Tô vendo muito o passo aqui. Caralho, rapaz. Difícil, hein, mano? Porra, mano. O carrinho tá fugindo. Estourou, 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 estourou. É que na ranking não aparece os pontos. Matei um aqui. Pinga tá aqui. Onde que ele tá? Eu já matei, já matei. Ih, tá falando termite no barco, tá falando termite no barco. Desce lá, desce lá, desce lá. Vou dar a volta. Tão mandando bala ali, eu troco de nada. Desce, pinga. Desce, desce, desce lá ajudar, mano. Vai descer. Eu já vou. Eles tão... Como que eu faço pra entrar ali? Eles estouraram por fora ali, Paulo. É, atrás do bar, atrás do bar, atrás do bar. Atrás do bar. Vou tirar a porta ali pra um container. Segura o F na porta principal? Não, não, é esquerda ali, Paulo. Eles tão na esquerda ali, Paulo. Esquerda do outro lado. Peguei dois aqui fora, peguei dois aqui fora. Matou atrás do bar ali, Rafa. Muito burro. Tava no meio. Peguei ele ali. Vai não, vai não. Dá cara não, Rafa. Volta aqui, volta aqui. Dá cara não. Ô, pinga, pinga. Dá uma volta lá pelo Rafa. O cara no Rafa principal lá, mano. Ah, atrás de mim, mano. Porra. Caralho. Vai vir aqui, Rafa. Certeza. É o Thermite. Só fiquem escondidos aí que GG. Ele só tem essa passagem aí, né? Não, é o Thermite. Ele pode abrir mais uma. Tá vindo, tô ouvindo o espaço dele. É só um, Vieto. É o melhor do time dos caras, velho. Entrou, entrou, entrou. Caiu. Boa. Boa, Rafa. Vem cá, me dá um beijo. Me beija. Metralhei, metralhei, Rafa. Pô, sabe qual que é a parada, mano? Mano, derrubar o cara assim e ficar deitado fazendo t-bag nele até ele morrer, velho. É. Derrubar ele não finaliza, não, quando sobrar um. Puta, match point ainda? Agora é, agora é pra nós. É, tem que fazer quatro. E aí, Tether de novo? Tether de novo. Vai. Melhor coisa. Aonde eu e ti nasce aqui? Front Yard. Front Yard. Front Yard. Gente, cuidado com os caras marotados. Esses filhos da puta tão rushando direto e tão fodendo a gente. Nossa, mano, eu não acredito que eu não matei aquele cara de sniper ali, velho. Eu virei com a mina na testa dele, só acertei e deixei na cabeça e ele cagou um tiro na minha testa lá de baixo do sniper. Eu não acredito que eu tô dando tiro em vocês em toda rodada. E eu pensei que era choque. Inacreditável. Caralho, a maior partida tá boa, velho. E olha o Pinga dando de ratão aí, mano. Só não usa hack não, Pinga. É, Pinga. Relaxa aí, Pinga. É contra a localização do container biológico. Sai rushando igual louco. E atirando através das paredes. Pô, objetivo. Porra, buguei meu carro. Você acha garagem nessa? Alguém vai lá na garagem ver. Tá, eu vou. Tô aqui perto. Não é bar. Eu vou ver em cima. Opa, mas achei um cara no terra aqui. O que você também tá fazendo aqui? Ah, é aqui. É aqui, garagem. Achei. Pô, então já era. Mete o Thatcher na porta da garagem lá. A gente estoura e... Ah, já era. Na garagem que o cara foi lá... É, ele tá reforçando aquele negócio que vocês usaram de isca. O Brody fica olhando pro meu carrinho. Cinco segundos pra inserção. Tô com carrinho lá dentro, hein. Eu meti o carrinho no barco lá pra ele. Vamos lá. Bom, Rafa manda a Thatcher ali na porta da garagem. A gente explode aquela porra. Pode todo mundo junto. Não precisa separar ninguém, não. Mano, os três tão lá dentro. Tem três lá dentro, mano. Eu tô com carrinho lá dentro. Larguei um carrinho lá, hein. Se eles não reforçaram, se eles não reforçaram a porta da garagem, Deixa eu colocar o... O cluster. Reforçaram, reforçaram. Ah, vocês atiraram? Rafa, peraí. Peraí, peraí. Bom, vai. Joga o Thatcher. Foda-se. Boa, garoto. Agora já era. Eita porra, meu mouse bugou. Então vai ser tenso enxergar ali, velho. Peraí, deixa eu mandar o carrinho lá. Vou marcar os caras. Peraí. Ai, bosta. Vem, corre, corre, corre. Que eu expliquei uma bomba errada aqui. Quem joga o lançador de granada? Não, espera aí que eu vou marcar os caras, mano. Pra gente entrar já com os caras marcados. Ih, mas quando tu explodir ali... Ó, tem um atrás do jet ski. Ó, ó. Buraquinho, buraquinho. Buraquinho. Ó, tô marcando, tô marcando. Vai, pode entrar, pode entrar. Tá todo mundo marcado. Não, ainda não explodir não, amigo. Peraí. Tem um caído, tem um caído. Entra rápido, entra rápido. Dois caídos, mano. Tinha dois caídos. Calma, preciso explodir essa porra aqui. Vai então, Pati. Tá explodindo. Ó, agora levantaram, levantaram. Tá tem um, tá tem um. Caralho, alerta demais. Fecha o zoio, fecha o zoio. Fecha o zoio. Tinha dois caídos, era só entrar e comer cu. Tá de costas, tá de costas pra nós. Ele tava de costas pra nós aí. Ah, é da mãe. Ah, sério que... É, então. Dei uma de Rafa aí. O cara fez o meu bagulho e matou ele. Bandite, filho da puta. Ah, os cara arrugaram. Porra, pariu. Eu vacilei, filho da puta. Tava lá fora. Essa derrota foi culpa minha. Eu, 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 eu... Eu joguei minha granada e explodiu meu próprio termite. Não, eu tinha apostado termite aí, que quando eu joguei a granada eu explodi o meu próprio termite. Eu tava vendo no carrinho, dois caras caídos lá dentro, velho. Puta, o pior que o offer time foi ataque. O offer time é o porre, né, velho. Caralho. Tete de novo ou monta aí? Não, me repete, pode repetir. Vacilei, desculpa, time. Essa é a on my. O cara copiou a minha tática ali e ele conseguiu usar, mano. Vou te falar, cara, esse negócio do meu push to talk tá no mesmo de andar, não tá ajudando também não, viu? Eu juro que eu jogo melhor. Tá fazendo sete horas nos amigos, né, mano? Tá dando uns problemas no cérebro, cara. O Rafa... O Rafa, pra falar, ele precisa ficar colocando na parede e andando assim, em direção a parede, tá ligado? Não, é tipo assim, gente, eu tô correndo, por que que eu tô andando? Eu tô correndo deles, meu Deus. Você precisa achar o container biológico. Ah, meu Deus, rouba aí. Deve ser lá de novo, mano. Eles vão repetir, eles ganharam, as duas na garagem eles ganharam, eles vão repetir com certeza. Ah, tá bom, então é aqui já, fechando as portas. No terra. Tô indo pra garagem. Ó, tem gamer aqui, é segundo andar, eu acho. Oh, não, eles tão bar, eu acho que eles tão bar. Na garagem não, na garagem não. É segundo andar. Tipo uma cozinha. Ó, o cara descendo. Ele estourou meu carrinho, eu não achei não. Achei. Segundo andar, segundo andar mesmo. Segundo andar é explodir todas as portas, essa porra. Tem gamer em todas as portas, né? É, no mesmo lugar daquela hora que a gente estourou as três janelas, mano. É. Mesmo lugar. Pega a front yard de novo, hein. Só na... Vai, vai, vai ficar um sniper, né? Quem tá de Thatcher? Thatcher, já joga na janela lá, mano, o bagulho lá, rapaz. Pra eu colocar o cluster. Peraí, peraí. Dá um tempo, deixa eu jogar o Twitch aqui lá dentro. Ó, agora os caras não reforçaram a janela não, mano. Eles sabem que a gente vai chegar por lá. Ó, tem uma C4 de... Eu vou tentar ir por dentro pra estourar as paredes lá. Tem uma bomba de fumaça. Tem C4 e bomba de fumaça na janela. Ó, tô quebrando todos os bagulho aqui pra entrar. Tá comendo uma bomba de fumaça e isso aí. Nossa, deu realmente no cara. Vai, mete, mete, mete o... Ó, quebrei o bagulho pra você. Tá quebrando tudo aqui. Colocando carregadores! Isso, aqui mesmo. Tá, pode atacar. Quebei o... O cara countera você, ó. Ah, espotei um cara. Quebrei o bandit. Tá, quebrei tudo o possível deles. Pode esbabuleir. Tem uma ordem. Como você dá pra me ver, velho? Matei um cara lá por dentro. É por munição! Ai, ai! Tem um cara no andar de baixo. Tem um cara no andar térreo. Marutano. Tem um cara marutano. Ó, dá pra ver. Dá pra ver ele lá, mano. Ah, o cara matou eu também, velho. Nossa, calma aí. Ele tá lá, Lipão. Lá embaixo, ó. Dá pra ver o nome dele lá atrás de você, Lipão. Lá embaixo. Agacha, agacha, agacha. Tá levantando ele. Porra, porra. A amiga tá acabada, mano. Ai, que bosta. Olha, fora a janela aí, fora a janela aí. Meu lapo tá me fudeu, mano. Não consigo colocar o bagulho. Lipão, mira no meio da janela com o bagulho. Segura, mano. Tem que segurar. Tem que segurar. Segura, mira no meio da janela e solta. É, não tá indo, não. Tá estranho. Eu tô filmando isso. Vocês vão morrer aí, gente. Não fica moscando aí, não. Vocês estão... Tem um buraco aí, né? Já dá pra ver vocês. Puta que pariu. Ah, vai cadê? Deixa eu bogar, né? Ah, vou expedir esse bagulho. Puta que pariu, que agonia. Ah, só vem. Boa, Lipão. Caralho. Os caras tão te olhando agora, Lipão. Tô marcando o cara, tô marcando o cara. Marquei. Só vem. Boa, Lipão. Caralho. Fica aí, mantém aí. Boa, time. Nossa, cara. Porra. Mais um round, hein, mano. Dessa vez eu não atirei em ninguém. Tô feliz. Agora foi, não, time. Foi linda. O cara tentou marotar vocês de novo, o Lipão tava na janela ali. Filha da puta. Ah, pula a janela na casa da sua mãe. Seu cretino. É, combate. Agora, se a gente ganhar essa, a gente ganha a partida, hein, mano. Ah, vamos nos concentrar nessa porra. Pega a bar de novo? Ah, acho que é Snowball e o garage, hein. Eu confio na garagem. Não sei você. É, a garagem só perdeu porque o cara deu a volta, né, mano. Ah, não. A garagem a gente perdeu, foi definendo. A gente perdeu no Thermite. A gente perdeu no Thermite. É, o cara explodiu a porra da garagem. É, o cara, o Thermite fudeu com nós ali. Rafa, já fecha lá em cima, Rafa. Puta, eu sou a cobaia de vocês. Não, mas se consegue fechar revoltando, já acabou o tempo, mano. É que eu tenho que fechar aqui embaixo os castles. E o Lipão não sabe onde é. O Lipão tá no grau no joguinho, bicho. Vai segurando. Aí sim, é assim que eu gosto, caramba. Não é, rapaz. Que o campeonato fosse hoje, né, Patif? Porra. A gente ia perder do mesmo jeito que o resultado de Ratão. Só apanhar pro Hack do Ratão. Vixe. Bom, Patif não pode mais ficar ali, que é. É, eu tô com medo dessa parede aqui, mas foda-se. Calma aí, vai. É, tem que ser coragem sempre, né? Eu vou colocar a C4 aqui. Isso. Coloca uma C4 aí, mano. Caralho, o carrinho bugou. Agora ele ferrou. Velho, tá bugado, você viu? Ferrei. Deixa eu colocar o Enforcer aqui em cima. Dá o coberto, tá. Opa, acabei de ver eles. Vamos ver o lado. Vou explotar só pra gente ter o lado. Pera aí. Não. Ah, que susto, Drizzy. Caralho. Todo round eu tomo no culpa por time, né, velho? Olha, eles estão ali. Esquima a janela aí no andar do meio ali. Embaixo de você, Drizzy. Você explotou, não? Não, não tô conseguindo explotar, não. Vai vir daqui de onde eu tô. Tô vindo muito fácil. Aqui, aqui, ó. Já acabei de explotar um aqui, ó. Ah, não. Aí, explotei um, explotei um. Tá dentro esse? Aham, tá dentro. Tá todos dentro já. Beleza, cara. Os inimigos acharam o contê-lo. É, eu acho que ele vai vir aqui por... Nossa. Lipão, você tá levando tiro aí. Eita. Tá levando choquinho. Ah, tem um tweet. Aí, ó. Na sua esquerda aí, Lipão. Uma chora, filha da mãe. Ó, cagaram o bomb nois. Em cima da gente. Tá em cima da gente aqui. Tão quebrando aqui. Tão quebrando aqui. Puta, eu vou atirar na moto. Tá dando a moto. Tão quebrando a moto. Tô olhando para a garagem, tô olhando para a garagem. Boa, Drizzy. Levei o cluster. Ah, caralho, sniper na porta, cuidado! Cuidado! É Twitch, filha da puta. Como ele me deu esse headshot? Tá com um hack essa porra aí. Boa. Caralho. Nossa, que sniper, filha da mãe. Onde que ele me matou? Ah, que mentira, mano. Porra, a arma do Castle é muito ruim, velho. Não vou jogar com essa bosta, não. Tá muito fraca essa merda. Boa, pinga. Levei, levei, levei. Rafa caiu. Desce lá, pinga. Desce lá, pinga. Agora eu morri. Não tô com no cu, mano. Como é que esse cara chegou? Não fode. Ah, esse Twitch tá um absurdo, velho. Esse cara tá de hack, certeza. Ah, ele não morreu. Esse cara tá de hack, certeza, filha da puta. Tirei metade da vida dele ainda. Mano, o cara sabia onde esperar? Ó, ele mirou na sua cabeça aí, ó. Que desgraçado, velho. Cara, ele tá de hack, certeza, mano. Filha da puta. Amigo do rato essa porra aí. A gente tem que vencer mais duas pra ganhar? É, tem que abrir dois pontos, mano. Que pariu. Não, eu acho que agora... Não, não. 4x4. 4x4, quem vencer, venceu, mano. É? É aqui. São cinco rodadas, né? Não, aqui são melhores de sete. É melhor de trinta. Porque é... Não, é melhor de... É melhor de dez, na real. O final. Melhor de nove, né? Overtime, match point. Melhor de dez. Ah, caralho. Aquele maluco tá de hack, mano. Sem dúvida, velho. Não é possível isso. É, partiu. Eu também acho, mano. Concentra, velho. Perder essa, a gente perde a partida e perde o vídeo também. É. É, pelo amor de deus. Tô de tweet, né? Essa é, essa vai, né? Não, o vídeo não perdeu porque eu mitei ali, mano. Cara, não pode deixar os caras marotar assim na gente, não. É, pelo amor de deus. Tô indo pra garagem. Mano, apareceu que tem cara fora, já ora em volta pra ver onde o cara tá. Ele fica marcado estranhamente agora, mano. Ó, tem uma pessoa bem aqui na... O que não é? Depende da porta ali, Breezy, ó. Uma pessoa... Eu vi. É, é garagem, é garagem. É garagem, tá bloqueado. Cara, tem uma entrada secundária na garagem aqui. Nossa, mano. Mano, fazer o mesmo esquema, velho. Só que agora rápido. Estoura a porta da garagem lá e vai... Só que não fica todo mundo lá, não, vai. Eu e o Pinga por dentro e vocês na porta da garagem. Então, estoura a... Breach, Bang & Clear. Estoura a porta da garagem, eu taco a flashbang e já sai de trocação. Então vamos, só vamos, vai. E eu chego lá metendo o Thatcher, não, bagulho lá, ó. Tem um cara na sala principal, hein, não esquece. É, cuidado com os caras marotando nessa porra. Caralho, tem cara aqui, tem que ir. Aí, já estourei, já estourei. Bora, Pinga, eu e você por cima, vai. Por cima? Tá indo lá, rapaz. Deixa eu tocar um tweet aqui rapidão, meu. Eu vou quebrar tudo lá dentro. Tira seu Thatcher aí. Ó o buraco, ó o buraco, ó o buraco, hein. Ó, tem passos aqui no primeiro andar já. Boa, já cheguei aqui, ó. Já plantei o bagulho e vou estourar em três, hein. Vou jogar a flash. Ai, caralho, não vi, mano. Eu vou quebrar outra parede lá. Tem cara na janela aí em cima, ó o Pinga. Nossa, que susto. Cuidado aí, cuidado aí pra dar a cara. Eu vou lançar o... Eu vou lançar o de Granada aqui, ó. Só precisava marcar os caras lá dentro, hein. Ó, tem um cara atrás de Eski, tem um cara atrás de Eski e um na salinha do lado de Eski ali. Inimigo detectado lá fora. Ah, ele tá no Pinga. Ai, o cara tava em mim, velho. Acho que eu vou dar a volta, hein. Tem um cara atrás de Eski aí, mano. Tem um cara vindo aqui, tem um cara vindo aqui. Pega ele, pega ele. É, ele tá lá fora, ele tá lá fora. Nossa, eu sou muito... Boa, Rafa, boa, Rafa. Virou pó. Tem um atrás de Eski aí, mano. E tem um nessa salinha da direita aí, Pati. Eu sei, da salinha da direita eu sei. Eu não tô conseguindo ver o cuidado da puta do Eski, velho. Ele tá bem na pontinha da esquerda. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado. Aí, ó. Tá aí, tá aí, tá aí, Pati. Ó lá, ó. Atrás do Biohazard. Cuidado que o cara da direita vai ruxar. Não fica os dois indo pra esquerda, não, mano. Vai em cima, Pati. Matei, matei, matei. Eu tô aqui só de boa, mano. Só dois, hein, galera. Eu vou. Tem um na salinha da direita. Tem dois minutos e meio. Tem um na salinha da direita. Provavelmente vai ter um na escada. Tava na câmera. Provavelmente vai ter um na escada e um na salinha da direita. Tá. Entre os dois, mano. Um mirando pra cada lado, velho. Um entra, um mira pra esquerda e um pra direita. Tô pra portinha aqui. Peraí, peraí. Aqui a esquerda. Tem um container biológico. Ó, não tem ninguém aí dentro. Vai sair o cara da direita aí. Um olha pra escada e um pra salinha. Fica aí, fica aí, fica aí, Rafa. Olha lá, estourou a janela lá. Estourou a janela lá. A porta, no caso. Estamos ganhando. Boa, Rafa. Linda, mano. Ó, o da portinha, da portinha, da portinha. Morreu. Ganhamos, caralho. Linda, mano. Vamos dar até um easy. Que vídeo, rapaz. Porra. Aí sim, jovem. Que time. Caralho. Foi linda essa. Foi linda. Top, top, hein. Gostou? Joinha favorita mais. Beijo.